E eu passo a primeira valia, uau, nem toquei, quase nem toquei na água, e eu tenho que me andar de bicicleta. Ai, 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 bem-vindos a mais um Sétimo de Pace, e hoje o convidado é nada mais, nada menos uma pessoa do que eu pouco ou nada sei, mas tudo o que já vi, sei que ele é especial, é ele, Duarte Vidal. Não, e Vidal, não, não, Vidal não. Vinhais, Vinhais, não é? Vinhais. Olha que tratam-me muito por Vinhais, é uma coisa incrível, não que ninguém acerta com o nome. Não, mas então, pronto, é melhor seres tu a apresentar-te, portanto... Duarte, é Duarte. Qual é o teu nome completo? Ai, é, nome completo. O completo é Duarte Miguel Vidaes dos Santos. Ah, então ainda tens um apelido depois do Vidaes. Do Vidaes. Dato de nascimento? 17 de agosto de 98. 98, 10 anos mais novo que eu. Filiação? Tenho a minha mãe, que é a Fátima Vidaes, e o meu pai, que é o Manuel Nobres. Irmãos? Tenho dois meios irmãos. Ok. Um deles também é da parte da mãe, e outro é da parte do pai. Ok. Tens namorada, namorado, namorado? Não, namorada tenho. Infelizmente, há cinco anos, que é a Tur. Mas cá continuamos. Já não é mal. E é mesmo verdade essa história da Bela e o Monstro? Tu acreditas mesmo nisso? Se calhar sim, se calhar sim. Vindo da parte da Soraya, o Monstro, a Esquilha de Cua. Então tu és a Bela? Sempre. Só sempre a Bela. Olha, qual é o teu maior sonho de criança? O meu maior sonho, acho que não sei, mas acho que foi, se calhar, de muitos jogos que joguei e filmes que vi, mas gostava de ir a Las Vegas. Assim sempre foi uma coisa que eu gostava de fazer, ir a Las Vegas, não sei porquê. Tu tens Netflix? Tenho. Viste aquele documentário sobre a equipa norte-americana de basquetebol? Sim. Saiu agora há pouco tempo. Que era a reconquista da Dream Team. Sim, foi dos Jogos Olímpicos, sim, sim. De 2008, não é? Exatamente, quando eles juntaram. E eles estão sempre a fazer estágios lá em Las Vegas, não lembro-me disso. Não, mas é. Ok. Olha, Duarte Vidal. Pai, eu chamei-te Vidal, não por engano, foi membro de propósito. Sei que já te chamaram assim. Já muitas vezes. Porque agora que entraste no mundo do futebol, tu assemelhas-te, apesar de não teres tatuagem, assemelhas-te ao Arturo Vidal. Arturo Vidal. Porque estão os dois uns quilinhos a mais do que o peso para a alta competição e também porque começam o jogo no banco, não é? Sim, isso é uma maravilha. Mas, olha, dou aquele impulso ao Mantorras. Há uns anos atrás o Mantorras era por causa do esbelho. Ele dava aquele impulsozinho no final do jogo, é a mesma coisa. E passará uma imagem do Mantorra que já não aguenta 90 minutos. E quem passou essa imagem? Eu não sei quem passou. Dizem que o Mantorra não aguenta 90 minutos. Isto não concordo. O jogador precisa de ritmo para jogar 90 minutos. Já conversou a esse respeito com o técnico Fernando Santos? Eu não converso com ninguém, em cima de tudo eu trabalho e estou aqui para servir o Benfica. Primeira pergunta. Como é que com essa agenda preenchida de trabalho, juiz de atletismo, como é que tu me queres ter a jogar à bola? Segunda pergunta. Como é que conseguiste entrar numa equipa já formada de futebol? E terceira pergunta. O que é que é o teu agente? Estou-me por ordem. Olha, eu comecei a jogar à bola porque eu deixei o atletismo em janeiro e foi mais uma questão também de querer fazer alguma coisa por mim. Também estava a engordar, estava desmotivado em tudo e sempre soube que fazer desporto é a melhor coisa para o físico, para a mente e isso é fundamental e eu continuo a achar que sim. E fui jogar futebol e fui para o Val da Pinta porque como eu sou de lá, vivi 15 anos lá desde a minha infância toda e todos os jogos que eram de Val da Pinta em casa eu ia apanhar bolas, não havia mais nada para fazer, eu ia para apanhar bolas e quando deixei o atletismo como continuei lá na mesma, fui tanto tempo apanhar bolas oficial, agora vou para o Val da Pinta e fui. E entrei porque pronto, acho que não há assim muitos, não, muito obrigado, há alguns, por isso é que a qualidade fica no banco, por isso é que o homem fica no banco, mas aquilo é porreiro, é uma... a união também dentro do clube é giro. Aquilo podes tanto... podes ter a situação de jogar a sério, normal, mas se não te sentires preparado para isso, é como eu costumo dizer às vezes no atletismo, quando estás para a manutenção, é igual, ali também, se ele também tiver só ali só para fazer uma apeladinha ao final do dia, ele também é tranquilo nesse sentido. Treinas quantas vezes? Duas vezes por semana? Três? Duas, duas vezes por semana, às terças e às sextas e depois é o jogo ao domingo, por normal. Esses treinos costumam ser sempre muito tarde, não é? Começam às oito, a questão é. Mas isto é a minha paixão pelo clube, porquê? Porque eu vivo na margem sul, eu vivo aqui em Correios e ir daqui, ter que voltar, o problema é ter que voltar, porque ir para lá, como às vezes trabalho em Lisboa, tico ir para lá, uma hora, uma hora e pouco, chego lá facilmente. Aquilo é o cartaz, é a Santarém, agora quando é para voltar, os transportes à noite demoram mais tempo, não existe tanta regularidade, etc. Então, às vezes eu queixava-me de chegar a casa nos treinos de atletismo às dez da noite, agora chega a uma da manhã e não me queixo tanto. Por isso, mas é mesmo por diversão e voltei a gostar de fazer desporto. Acho que principalmente foi isso, por isso é que não me custa tanto mentalmente. Boa. Eu nisso investo porque tive que ficar a jogar à bola e eu, pronto, quando era jovem eu tive a oportunidade, acho que toda a gente faz atletismo de vez em quando, fazer uns treinos de captação aos clubes da zona, eu fui à Estrela da Amadora, fui ao Estoril, que tinha lá amigos que jogavam e nas férias do verão ia sempre acompanhá-las e destacava-me e havia o convite, só que eu, é pá, não, eu gosto é de atletismo, eu gosto é de atletismo. E passado uma carreira longa, mas mediocre no atletismo, com 30 anos eu assim, é pá, vou tentar jogar à bola. Fui aqui ao clube de Belas, eu não sou de Belas, mas vim viver para Belas. E estive lá duas semanas nos treinos de captação e os treinos de captação começavam tipo às nove e meia, eu chegava à casa quase a essa hora, nove e meia, uma da manhã, todo reventado, eu metia gelo em todos os músculos, nas ancas, nos joelhos, passado essas duas semanas houve um jogo de treino contra uma equipa que se chama Amavita, da Amadora, uma equipa perigosa, ali com gente do bairro, todos muito fortes, os santos, e eu assim, bem. O treinador disse, isto vão ser três partes de 15 minutos, vamos fazer 45 minutos, mas vai ser dividido em partes de 15. a equipa titular é esta, e eu não estava no titular, depois entrei na segunda parte. E antes do jogo o treinador disse assim, na minha equipa, lembrem-se, só joga quem marca. Por ironia do destino, ganhámos um zero e eu é que marquei o gol. E fiz um gandagulaço. Se eu queria fazer, não. Mas fiz, fiz. Estava aí a 30 metros da baliza, no lado direito, e tento cruzar para as costas da defesa. Só que quem conhece aquele estádio, estava muito vento. Está sempre vento. E a bola foi indo, foi indo, pumba, no ângulo mais longe, chapéu no guarda-redes, a malta foi à loucura, e eu, bem, marquei o gol, vou ficar na equipa. Mentira. Segunda-feira, o jogo foi no sábado à tarde, segunda-feira eu tinha de ir tirar um sinal nas costas, que não sabia se era benigno, se não era. E então eu levei três pontos. Mas mesmo assim, como havia treino, eu fui. Eu não queria perder a oportunidade. A meio do treino, o treinador chamou-me, olha, é só para dizer que tu tens velocidade, tu tens condição física, tu tens técnica, tu tens, é pá, tu tens tudo, mas eu tive a fazer contas e no meu Excel não tens lugar. Por isso escusas de vida. No meu Excel. No Excel. Ou seja, a minha vida no futebol não existiu por causa do Excel. E por causa do Excel isso é muito bom. E eu pensava, o que é que poderá ter sido no Excel? Eu fiquei mesmo chateado com aquela situação. E pensei, bem, se calhar o gajo tinha aquilo em modo leitura, não conseguia editar o Excel e não havia espaço para mim. Não havia espaço para mais alíneas. Não tens a ter ombro. E olha, no Valda Pinta usam o Excel ou fazem tudo artesanalmente? Se for pela qualidade, acho que não há Excel. Está bem, porque senão a qualidade do jogador não é muita. Porque é como tu, é mais velocidade, por isso é que sou extremo. É meter bolas para a frente, eu apanho. Como diz o outro, eu só sei correr, eu só sei correr. Eu sei, é a mesma coisa. Tento apanhar as bolas de vez em quando. Se eu não preciso nada disso, eu só preciso correr. E até agora não estou a aguentar. Ainda sou convocado, o que já não é mau. Nem que seja para ficar no banco. E entro, o que já não é mau também. Por isso dá para animar o domingo. Olha, houve um antigo jogador que dizia que jogava com o pé que estava mais à mão. E tu, qual é que é o teu melhor recurso futebolístico? É mesmo essa de meter a bola em corrida? É só as pernas. É o único recurso também que consigo ter algum aproveitamento é só pernas. O remato também não é a melhor coisa. E cruzamentos, és boa? Olha, ainda fiz, por acaso no último jogo, agora no domingo, ainda fiz um cruzamento que... O outro é que não aproveitou. Porque eu até a meti bem. Mas, por enquanto, os cruzamentos ainda estão bons. O remato não. Mas os cruzamentos, por enquanto, estão bons. Se fosse uma nota de FIFA, se tinha um cruzamento, tinha ali um 82. Já não é mau. Qual é o nome do cruzamento entre dois animais que existem? Que é o quero-quero e o pica-pau. Também já ouvi essa. Eu fico só pelo pica-quero. Está bem? Se quiseres dizer o resto... Não, não, não. Não, porque eu não quero. Estou-me ter nada. Agora, falando de atletismo, como é que tudo começou? Porque tu começaste novinho, no atletismo, não foi? Não foi tão novinho. Foi aos 11 anos. 11, 12 anos, foi. Foi um pouco como a maior parte das pessoas. Sinceramente, foi um pouco através da escola. Exatamente. Porque eu andava na escola básica de Pontevel. E os corta-matos, pronto, era sempre... Eu fazia, pronto, era só desporto, tudo que era para fazer desporto eu ia. E como faltavam as aulas, melhor ainda. Por isso, eu fazia todos os corta-matos, tudo que era o mega quilómetros e tudo mais, isso eu fazia. E naquele ano, em 2011, acho eu, 2011, na altura a Suzana Silva foi começar a lecionar para a escola. E viu-me no corta-matos e perguntou-me, olha, até te gostei de ver de correr, etc. Existe treinos no cartacho, que é a terra lá ao lado. Não sei se querias experimentar, etc. Sabes o que dizer? Isto à minha mãe não foi a melhor coisa do mundo. Porquê? Porque isso incluía... Era de chegar muito tarde a casa. A minha mãe sempre foi um pouco o menino da mamã. E chegar tarde a casa não era para ela. Fiz um treino ou outro, depois aquilo lá comecei a ir. A Suzana, inclusive, foi a casa da minha mãe. E na altura mais o Rui Silva também. A dizer que eu tinha perfil e que me ajudavam também nos transportes, se fosse preciso. Elevavam uma casa, etc. E começou um pouco por aí. Também muito àquilo que a Suzana e o Rui puderam ver, ainda de longínquo, o potencial que podia ter nesse sentido. E começou tudo a partir daí. Tu sabias quem eles eram? Não. Eu acho que só descobri quem era o Rui Silva uns três ou quatro meses depois. E nem estou a brincar. Mas ainda foi a tempo. Sim, sim. E nessa altura de certeza que ficaste... Não sei. Vidrado. Não sei se com 12 anos uma pessoa fica assim com o ego inchado. É pá. Não. E é onde diz que eu tenho um perfil. Não, não, não. Mas fiquei vidrado depois nas inúmeras provas que podemos ver no YouTube, etc. Do Rui. Fiquei... Porque depois eu comecei a imaginar um pouco isso, da minha parte. Porque até estava a gostar de correr. Estava a sentir-me bem no mundo do atletismo. E depois ver as provas do Rui, que é aquela ponta final que toda a gente conhece, que era o Rui Silva. Ver a emoção que mesmo só por imagens conseguias sentir das próprias provas, começava a sentir um pouco que eu também queria aquilo. E queria sentir aquilo. E esses primeiros tempos, esses primeiros anos de atletismo, que depois até te levaram a representar o Benfica, deram-te cada vez mais esperança, a meio do caminho que tu fostes percebendo. Bah, se calhar eu não consigo chegar àquele nível, mas vou lutar por isso. Foi dando esperança, porque foi um bocadinho uma evolução... Não foi logo aquela evolução estrondante, porque também não... Aquilo que eu ainda estava a fazer, ou fazia corta-matos, fazia 3 mil, fazia 5 mil, eu estava ali, sem comer o ponto de estrada, mas estava ali a tentar perceber o que é que ainda era bom, ou o que é que era menos mau, digamos assim, na altura, e ainda estava a tentar perceber o que é que podia fazer. Eu fui um pouco ao contrário do que é que as pessoas fazem. Eu fui mesmo, quanto mais corro, mais cansado fico, se puder correr menos, melhor. Que é mesmo assim. E foi descendo, depois teve ali os 2 mil obstáculos, fiz 1.500, fiz 800, fiz 400. 200 também, mas acho que foi só uma prova, só para a brincadeira. E 300. Não é esquece. E 300 também. A tua melhor foto, possivelmente, a acabar uma prova é de 300. É de 300 metros. Mas, pronto, eu acho que tenho um percurso semelhante ao teu. Eu comecei pelas provas de estrada, pronto, normal, muito mais novo que tu. E também fui descendo. Fui descendo. Também tive grandes sonhos. Mas depois há ali um momento em que a pessoa começa-se a perceber que não está a evoluir como os outros, ou como era suposto. E a minha pergunta é, tu ao sentires isso, começaste a ficar desiludido? Não sinto que fosse desiludido, sinceramente. Se calhar não desiludido, porque sei, para conseguires vingar no atletismo, tens mesmo que ser, pelo menos em Portugal, e por enquanto, e espero que seja sempre uma coisa que melhore, tu tens mesmo que ser um fora de série, um atleta que realmente consiga levar a heito tudo aquilo que é o ser atleta e querer ser atleta, que é mais isso. E eu vim ali uma altura que fez, não senti grande progressão, mas mesmo com essa progressão que eu tentava, só que depois foi uma questão de uma lesão ou outra assim mais chata, não assim muito grande, mas que quando queria voltar outra vez ao ritmo competitivo, aquilo que eu ambicionava, voltava a aparecer uma coisinha ou outra, e depois foi um pouco essa desmotivação e senti que foi mesmo uma falta de capacidade mental de me conseguir reconstruir por dentro e de ver aquilo que eu tinha passado, aquilo que eu quis fazer anteriormente e trazê-lo para o agora. E depois foi só uma questão também de, arrastei um bocadinho também a tentar ver o que é que podia dar, mas mesmo para o bem da minha cabeça, que foi o ponto-chave foi isso, para o bem da minha cabeça, parar porque eu não deixei de gostar de atletismo, foi só uma questão, deixei de gostar de fazer a competição, foi simplesmente isso que aconteceu. Sim. Aí já somos um pouco diferentes, porque eu ainda continuo, agora já não treino com tanta regularidade, mas está tudo bem. Eu acho que nunca fiquei desiludido, desiludido, sempre tentei pelo menos bater o recorde pessoal, ainda sonho bater o meu recorde pessoal, que é de 2011, uns 400 metros de barreira. É possível. É possível porque eu sei que não atingi o meu potencial máximo. Sim. E nos anos em que eu sabia que ia acontecer, aconteceu-me essas questões de lesão, mesmo no momento antes da primeira competição, em que ia abrir a época, e eu sabia que não ia abrir a época logo com o recorde pessoal, que é o normal, mas sabia que estava bem encaminhado, uma lesão ali uma semana, duas semanas antes, vamos atrasar tudo e depois já não. Eu senti isso e da minha parte eu senti isso foi por causa do Covid, porque o Covid a parar na totalidade apareceu em março, no início de março, e nós ainda tivemos pista coberta, ainda acabámos por ter todo um período de pista coberta, que mesmo já no fim, com algumas, com alguns medos, digamos assim, ainda se fez. E na época de, pronto, em 2020, eu corri à pista coberta duas vezes, três vezes, é um 54 baixo, e o meu recorde aos 800, pronto, era um 53,91, e eu estava mesmo com muita pica e senti que depois dessa pista coberta conseguia, na pista ao ar livre, trazer o melhor de mim, e conseguia bater recorde pessoal, e se calhar até fazer mais do que aquilo que eu expectava logo para aquela altura. Só que depois meteu-se a situação do Covid, temos que ficar em casa, comecei a treinar muito em estrada, e eu também senti que isso não era a melhor coisa para mim, porque como sempre estive na margem sul, as pistas aqui também não haviam, etc, e depois foi um pouco a bola de neve, a partir daí, foi mais essa situação. E tu agora disseste, agora não, há pouco disseste algo bastante marcante que é, eu não deixo de gostar de atletismo. Muita gente sai e depois já nem quer ter nada a ver com o atletismo, pelo menos durante algum tempo, por causa também da sanidade mental, ficou chateada porque não conseguiu fazer o que queria, e então afastam-se completamente, e em 80, este vai ser o 82, o 82º episódio, já tive aqui muita gente que eu acabei o podcast e fiquei, porra, eu tenho pena desta pessoa, juro que 90%, porque eu sinto que eles passaram muito mal depois de terminarem as carreiras. Na altura da pandemia eu fiz muitos podcasts e eu acabava às vezes e ficava, porra, até se me chorar por esta pessoa. Sim, mas... Mas tu, por acaso, não te afastaste, e isso eu tenho que te dar louvor, tu és juiz de atletismo. Sim, sim, porque é isso, eu não deixei mesmo-me gostar de atletismo, foi só mesmo aquela questão de ter que treinar, e às vezes era por obrigação, e eu senti que numa fase final fazer isso por obrigação estava-me a desgastar imenso psicologicamente, que era mesmo essa essa questão, e a questão de ser juiz de atletismo foi, acho que foi, olha, foi também em 2019, no final de 2019, dezembro de 2019, foi quando foi o corta-mato cá em Lisboa, eu estava a assistir o corta-mato, o europeu, e no dia antes eu também tinha feito o teste para os juízes. Não, reconhecimento não, não acabei, era para ir também, mas depois acabei como... Pois, a mim também foi uma questão essa, eu era para ser voluntário no europeu, mas como no sábado tinha que se fazer esse reconhecimento, etc, e eu como tinha o curso de juiz, como tinha que fazer o teste, acabei por não ir ao... a ser voluntariado no europeu, por causa disso, simplesmente. E depois que começou a pandemia também, havia aquelas provas também que cada um corria na sua pista, etc, e também fui a juizar uma dessas, acho que foi a minha primeira, também assim, desse género, e acho que senti também, voltei a sentir-se que é um gosto diferente pelo atletismo, visto também fora da pista, e gosto bastante do que faço, e sinceramente a Associação de Lisboa, nesse sentido, o grupo que existe, acho que é bastante bom. E tu gostas de estar num grupo que recebes centenas e centenas de mensagens? De vez em quando, não vou dizer que as leio todas, como é óbvio. Eu não leio todas. Eu leio aquelas que me importam, que é mesmo assim, mas... Eu também fiz o curso de juiz e nunca exerci, mas eu fiz com outro objetivo. Mas, estou no grupo, claro, mas aí passam tantas mensagens, eu às vezes olho e digo 198 mensagens, eu vejo é quase tudo daquele grupo. Não, eu não consigo chegar a tantos, eu tenho um problema que é... O problema é atrás, mas eu não consigo ver números de notificações. Eu abro, pá, não leio, mas eu abro. Mas eu não consigo ver números de notificações. Poxa. Mas, olha, antes de tu teres abandonado a tua carreira de atleta, tu tens um grande momento, que eu até brinquei no ano passado, a dizer que foste o atleta mais amado da época 2020, 2021, sem que tu fazes aquela prova de 3 mil metros de obstáculos, e a gente quase que só faltou fazer a onda à tua passagem. Como é que tu compras isso? Imagina, olha, vinha de uma... E foi dois meses de paragem, ok? Que foi. Foi um estiramento que eu tive no posterior. E estás a ver aquilo que eu estava a falar do gosto de fazer atletismo, porque foi a partir daí, eu sempre gostei de fazer obstáculos, até porque já fui feliz a fazer obstáculos, 2 mil metros, inclusive. E no dia antes da prova, o pessoal do CBF chega-se ao pé de mim, que o nosso atleta dos obstáculos lesionou-se, teve um problema no joelho, e tivemos aqui a ver, tu és o único que já fizeste obstáculos. E nós precisamos de alguém, pelo menos para pontuar, o que já não é mau. E eu, pronto, por mim pode ser. E era uma questão de fazer prova, ia correr, ia lá para suplente praticamente, só para suplente, e de repente vou correr. E parecendo que não, senti que foi muito, uma prova que eu já tinha, eu queria ter feito 3 mil metros de obstáculos, mas como estávamos a falar, como fui sempre a descer, e eu nunca fiz uma prova de 3 mil obstáculos. Então eu carei aquilo como o meu regresso, digamos assim. E depois voltei a sentir o gosto de fazer uma prova, de estar em competição, que já não senti há imenso tempo, devido às lesões, devido também às más performances, digamos assim, que tive entretanto, e que não consegui fazer os meus objetivos, e que em vez de acabar uma prova contente, porque fiz um tempo razoável, não, acabava uma prova frustrada, porque sabia que podia fazer mais, e ali como não tinha essa barreira, não tinha essa barreira aqui a dizer, tens que passar aqui para cima, fui muito descontraído e acho que mostrei muito aquilo que eu sou dentro do atletismo, nos treinos, sempre fui aquela pessoa mais brincalhona, mais extrovertida, e senti-me que quando passo a primeira vala, que foi mesmo assim, eu passo a primeira vala e eu, uau, nem toquei, quase nem toquei na água, e eu tinha que mandar de bicicleta, e depois o CBF estava a apoiar lá, e eu, vamos, vamos, e pronto, fiz as 7 voltas todas assim, praticamente, já não saltava, era a vala como saltava nas últimas duas voltas, mas aí já era um bocadinho o peso das pernas, acho que era isso, mas foi muito eu nessa prova, sinceramente. Por acaso, tu disseste que recordaste, tiveste aquelas boas sensações, mas os teus gêmeos relembraram-te que muitos quilómetros não são para ti? E foi os gêmeos, foi os posteriores, foi muito os posteriores, nas últimas duas valas, e quando já me estava a aproximar, quando começava a fazer a impulsão, eu vou contra a vala, eu vou contra o obstáculo, eu vou lá para dentro, eu não sei o que é que vou fazer, mas os meus gêmeos deixam-me sempre boas recordações, por isso, nem que seja pelo tamanho gigante que eles fazem nas calças, só para parecer mau. Tu tens de comprar calças com o número acima, pá? Tenho, tenho, mas é, eu não consigo utilizar calças de ganho para a minha cintura, tenho que comprar sempre dois ou quatro números acima, que é para as pernas caberem nas calças. Eu não tenho esse tamanho de gêmeos, mas acontece-me a mim, então imagina-te, eu também na cintura, meu Deus, para caber nos gêmeos, a minha cintura fica, e eu às vezes brinco a dizer, olha o que eu emagreci, as pessoas que não me conhecem, olha o que eu emagreci. Não, mas é, e depois os posteriores também não são propriamente finos, também são um pouco desenvolvidos e continuam a ser, e então para entrar nas calças, para conseguir dobrar o joelho, minimamente com uma calça de ganga, tem mesmo que ser números acima, senão não, nem sentado consigo estar. Mesmo assim são skin. É, senão nem sentado consigo estar. Olha, agora vamos a uma parte que são perguntas rápidas, aliás, são perguntas de resposta rápida. Resposta rápida, exatamente. Eu só tens, assim, eu vou-te dar um minuto e meio e vamos ver quantas consegues responder. Começa. Melhor atleta nacional que já viste competir? José Carlos Pinto. Melhor colega de treino? Miguel Ribeiro e José Carlos Pinto. Atleta com quem gostarias de ter treinado? Com o Rui Silva. Melhor momento no atletismo? Da minha parte, acho que foi mesmo quando fui campeão do Olímpico Jovem, em 2014. Pior momento no atletismo? Quando fiquei em quarto no Olímpico Jovem de 2015, eu senti que foi horrível. Melhor viagem que o atletismo te proporcionou? Quando fui à República Checa, com o Benfica, taça de clubes campeões europeus. Onde és melhor? Nos 400 ou nos 800? Nos 800. 800 ou corta-mato? 800. 800 ou no PES 2006? 800. Ser atleta ou ser juiz? Ser atleta. Clube com o melhor ambiente que representaste? O Benfica. Clube que gostarias de ter representado? Não sei. Em uma palavra, Susana Silva é? Enorme. Treino favorito? 8 vezes 200. Um sonho não vivido no atletismo. Representa a Seleção Nacional. Tinha 15 e tu respondeste em 15 em menos de 1 minuto e 30. Não foi mal. Tive ali uma não sei, mas essa não sei mesmo. 1 minuto e 29. Quase podiam ser séries. Quase podiam ser séries. Tu queres falar sobre a vivência, aliás, a experiência de teres vivido com o José Carlos Pinto e com o Miguel Ribeiro durante algum tempo? Durante algum tempo, quer dizer, durante muito tempo. Sim, foi uns anos com o Miguel e depois ainda tive mais dois anos com o José. Foi o primeiro ano com o Miguel, exatamente. Sinceramente, acho que foi das melhores coisas que podia ter feito. Porque eu vim, antes de ir lá o Miguel, acabei por também estar a viver contra o Miguel, o Miguel Mascaraguinhas e o Hermano Ferreira ainda há um ano. Mas quando depois só fiquei eu e o Miguel Ribeiro, foi muito uma questão de irmandade. Que é mesmo assim. E viver, tinha vindo de viver sozinho para Lisboa, era tudo um mundo novo. E ter alguém que, como o Miguel e como o José, depois no ano a seguinte, foi muito bom. Porque praticamente também fazíamos tudo juntos. Era treino para aqui, treino para lá. Víamos televisão, jogávamos. Mas são certamente as duas milhões de pessoas que vou levar do atletismo. E tu quando vieste para Lisboa viver, foi para estudar ou foi unicamente com o objetivo de atletismo? Não, eu vim para estudar, até porque ainda fiz o 12º ano também em Lisboa. Mas foi devido ao atletismo. Foi também quando fui para o Benfica, quando mudei. Depois também já era muito treino já na pista do Lumiar, que vir de Santarém. Pronto, o cartaz de todos os dias para ter que fazer esses treinos. E ter um grupo de treino acabou por não ser viável. Então surgiu a oportunidade também de viver para Lisboa. Mas fiz o 12º ainda nesse primeiro ano, quando cá estive. E depois de sair do Benfica, tu representaste alguns clubes? Quantos? Representei dois. Foi o núcleo de atletismo de Cucujães, estive lá há dois anos. E depois foi um ano no CBF, no caso do Benfica de Faro. E no Cucujães tu viveste um grande momento numa estafeta? Isso, isso, foi épico. Foi épico? Foi épico, mas ia com raiva. Porque eu corri mais rápido, com ácido lático da prova de 800 que tinha feito. Os 400 metros desta estafeta, corri propriamente a minha prova. E eu tinha feito uma prova de porcaria. Eu acabei a prova, tirei o dorsal, tirei a camisola. Porque estava confiante, era uma altura que eu estava confiante naquilo que conseguia fazer. E saiu tudo ao contrário, aqueles momentos que chegas à pista e não sai aquilo que treinaste. E depois, fazer a estafeta, o último percurso, foi para a JV. Acho que foi para a JV. Eles já saíram à frente. Tinham aí uns 20 metros de vantagem. 15, 20 metros. Eu agarro no testemunho, vou com raiva, meto-me atrás dele. Faço 200 metros como se só fosse fazer 200 metros. Porque eu apanhei o gajo rapidamente e depois senti que já estava na corda bamba. E depois foi um pouco aquela tática de 800 metros. É manter-te ali atrás, manter-te ali atrás. Quando foi o momento para atacar. E foi assim, foi na reta dos 50 metros. Foi dois centésimos, não tenho erro. Que eu estiquei. Existe uma foto disso. Ele também está esticado e eu ainda estou mais esticado. E foi dois centésimos que meteram o Cucujães no terceiro lugar. Não dá-lhe de bronze. Exatamente. Bem, vamos à última fase do já ou nunca. E tenho três perguntas para ti. Em que só tens de responder, já ou nunca. Está bem. Foste da Bela Vista ao Jamor, de croques, roupão e chapéu de pescador? Sim. E alguém que tentou seduzir no caminho? Não, seduzir não. Mas muitos olhares e risos de outras pessoas, sim. Mas foste a marchar, a andar ou a correr? Não, fui normal. Fui no metro. Fui no metro, fui no comboio com o meu roupão. Chapéu a pescador, por acaso, era do Benfica. Mas sozinho? Não, não, ia com o Miguel e com o Zé. Exatamente. E ainda ia com um manquini, que é a roupa do Borat, sabes aquilo que é? Que é só para a parte importante. E ainda fui com uma venda de olhos que tinha uma cara de um pinguim. Fui com tudo o que tinha para não sair de casa. Fíntrico. Foi. Foi muito isso. Mas foi um bom treino de séries, que era sábado. Foi um bom treino de séries. Mas já com roupa decente. Não, roupa normal, sim. Com crocs, acho que já vi pessoas a correr com crocs, mas eu... Seguirá não. E recentemente vimos na televisão dois malucos a correr também com esse manquini. Sim, exatamente. Olha, já correstes na classificação feminina no grande termo de Natal, mas nem assim venceu. Já. Como é que não me ganhaste? Como é que não me ganhaste? Porque eu tive que sair a meio. Não podia acabar. Não podia... Não podia acabar com o Miúlia. Era o nome do dorsal que eu tinha. Não é? Acho que não fazia sentido. Mas isso foi muito bom. Já sofreste... Eu também já sofri disso, de esquecerem-se de me inscreverem. Mas a mim foi no Nacional. Não, a mim nem foi isso. Em vez de imaginar, semana anterior... Não, semana anterior faziais as inscrições, etc. E a Susana assim, não sei o quê. O teu planeamento está feito. Se calhar não vamos ao grande prémio. E até fazes umas séries no sábado, etc. E depois descansas. Está bem. Tudo bem? A semana correu. Chegou ao sábado. Fiz grandes séries, por acaso. E esse treino até o Rui foi-me já morre. O Rui foi-me puxar de bicicleta. Acho que tinha duas de mil e duas de setecentos. Já não me lembro. Foi algo assim parecido. Sei que acabei o treino no chão. E a Susana, com a sua graça, chega só a pé de mim e diz. Não, Eduardo. Olha, aí o dia já não vai ao grande prémio de Natal. Se quiseres ir lá fazer um treinozinho, só para descontrair do treino de dois, vais lá com o dorsal dela e entras. E depois sais um bocadinho antes, só mesmo para o dorsal não apitar. E eu, está bem. Posso ir. Dali no chão. Não sabia o que é que estava a dizer. Só que o meu brincar não foi muito brincar. Ainda por cima, tínhamos um último quilómetro a descer. Aquela gravidade ajudava tudo. E acho que fiz 33,10 ou o que é que foi nessa prova. Não fui propriamente a brincar. Pois. Mas aconteceu. Depois de um grande séries que tive no dia anterior, fui fazer 33,10. Estavas em forma. Nessa altura estava. Olha, última. Já te pediram para tocar no Gémino para saber se era real? Se era real. Tantas vezes. Quando comecei a ir para Lisboa, principalmente, porque as pessoas não me conheciam, isso acontecia. Às vezes era na pista do Ministro Pereira, quando estás ali, aquela parte, pé da pista, daquela senta, digamos assim, aquela parte da escoagem que tem o botão e tudo mais, cimento. Portanto, havia sempre ao início pessoas, e mesmo do grupo treino, que também não o conheciam, e começavam a tocar, a ver se aquilo era, se não era insuflável, ou o que é que haveria de ser. Pernas de Photoshop. Já me disseram essa uma vez. Portanto, isso aconteceu. E depois a gente pensava, mas o que é que tu tomas alguma coisa, fazes ginásio, e nessa altura nem fazias ginásio, nem fazias ginásio. São injeções como os jogadores de NBA, é só nos gêmeos, que é para se ressaltar. É para se ressaltar é mais alto. Mas não me dizem, tomas alguma coisa, não sei o que, e fazes muito ginásio, e não, nem uma coisa nem outra. Não acontece nada. É, biotipo, biotipo. Tudo genético a começar em mim, que é o que eu costumo dizer. Porque nenhum dos meus pais é assim, por isso. Nem da família, nem de ninguém. É sério? Não, nem que ninguém foi ligado ao desporto assim, assim mais a sério. Foi mesmo genético a começar em mim, que é como eu costumo dizer. Bem, Duarte, chegámos ao fim, agradeço-te imenso. E uma pergunta, tu disseste antes de começarmos aqui a gravação, que usas esses headphones no trabalho. Qual é o teu trabalho? Neste caso sou consultor autobound, faço vendas. Ok. E é para o cenário. Então, tu queres vender aqui o setting de pace? Posso tentar vender. Venda aí, para eu meter com uma apresentação, a ver se isto tem mais visualizações. Está bem. Quando é que vai sair, que é para fazer essa publicidade? Domingo às nove da noite. Domingo às nove horas da noite. Como é que é, pessoal? Espero que estejam todos bem. Já sabem que domingo às nove da noite vai sair de novo o setting da pace. Neste caso, com esta carinha laroca, para vos alegrar a noite. E se querem realmente conhecer alguém genuíno, alguém que não é nada modesto, podem começar a ver. Muito sedutor. E com gêmeos insufláveis. Passem pelo setting da pace e venham conhecer um pouco mais dos meus gêmeos. Boa maneira de terminar. Bom, obrigado, Duarte. Foi um legal episódio. Eu sabia mesmo muito pouco sobre ti. Quase nós raramente falámos. E pronto, agora espero ter-te aqui como amigo. As referências que tu tens deram-me muito boas referências. E então são pessoas como tu que se quer por perto. Está bem? Obrigado pelas palavras. Vamos vendo. Entretanto, numa pista brevemente perto de si. Como se diz. Obrigado, Duarte. Tudo bem. Obrigado.